Bem-vindos a mais um vídeo diretamente aqui da região de Lika, na Croácia e eu vou mostrar para vocês uma das joias patrimônio da humanidade desde 1979 aqui nesse país. Vem comigo para descobrir do que é que eu estou falando. Clica, isso é muito real, significa que você está morto com a água. Só te dou uma dica, águas cristalinas azul turquesa, distribuídas em mais de 16 lagos e cachoeiras. Sabe de onde eu estou falando? Escreve aqui nos comentários onde você acha que eu estou. Quem disse o Parque Nacional de Plivice, aqui na Croácia, acertou. Esse parque tem mais de 33 mil hectares de lagos e florestas e fica aqui na região de Lika, uma das regiões mais agrestes, digamos assim, da Croácia. Poucas pessoas moram aqui, tem mais ursos que pessoas, tem cerca de 900 ursos morando por aqui, entre essas florestas e somente algumas centenas de pessoas. Essa região está sendo moldada desde o período Cretácico e continua em constantes transformações. Os lagos vão se calcificando, se conectando e se desconectando com o passar dos anos. O Parque Nacional dos Lagos de Plivice oferece sete rotas para explorar os lagos, superiores e inferiores. O parque se refere a essas rotas como programas e cada uma tem o seu próprio circuito identificado por marcadores em todo o parque. Cada programa tem uma letra correspondente e é codificado por cores, com base no ponto de partida. Os visitantes que entram no parque pela entrada 1 podem escolher entre quatro rotas marcadas em verde. As quatro rotas que começam na entrada 2 estão marcadas em laranja. Os painéis de informação estão na entrada do parque e também exibem as rotas e mapas estão disponíveis nos pontos de informação. Como só tínhamos um dia no parque, escolhemos fazer o programa C e passamos mais ou menos cinco horas fazendo um trajeto circular pelos lagos superiores e inferiores que nos permitiu ver as principais atrações do parque. Começamos pelos lagos superiores e, para isso, passamos pela entrada 2 e fomos direto ao embarcadeiro para pegar um barco para o início da trilha. Agora a gente vai pegar o barquinho para chegar no ponto de início da caminhada pelos lagos. Muitas escadas pelo parque inteiro. Em total, o parque tem 16 lagos, 12 superiores e 4 inferiores. Os superiores são rodeados de vegetação e os inferiores têm menos vegetação e mais pedras. Chegamos agora no primeiro lago, Gradinsco Gezeiro. Olha que linda a cor da água. Ao longo de todas as trilhas, a gente vai passando entre os lagos. E entre um lago e o outro tem sempre uma cachoeira, porque os lagos vão se alimentando da água uns dos outros. Tá, você também. Tem uma das cachoeiras que conectam os lagos. Vamos. Olha como é lotado o parque. Tem gente para rindo e vindo. Agora estamos chegando no segundo grande lago, chamado Galovac. Que reúne uma série de cachoeiras e dois outros lagos. O lago pequeno, o malo gezeiro, e o lago grande, vélico e gezeiro. E suas devidas cachoeiras. No século XVI, a área agora conhecida como Parque Nacional dos Lagos de Plivice, abrigava a fronteira militar croata, que atuava como guarda-fronteira do Império Austro-Húngaro contra o Império Otomano. Talvez tenha sido o medo dos turcos que inspirou alguns a referirem-se a essas terras como Jardins do Diabo. Ou talvez fosse simplesmente o profundo temor com que as pessoas olhavam para seus densos bosques e lagos. Lendas se formaram sobre esse território isolado e inexplorado, contando histórias de fadas, gigantes e outras criaturas místicas. Ao longo dos anos, essa área viu muitas mudanças no governo e permaneceu, em grande parte, despovoada durante todo esse tempo. O final de 1800 marca o início do turismo na região, com hotéis erguidos para receber a visita da realeza austríaca. De fato, algumas das trilhas desenvolvidas naquela época ainda existem hoje. Avancemos para 1949 e o Parque Nacional dos Lagos de Plivite foi oficialmente inaugurado, recebendo o status de Patrimônio Mundial da Unesco em 1979. O turismo estava crescendo na década de 80 e o Parque Nacional era uma das atrações mais populares da Iugoslávia. No entanto, no domingo de Páscoa de 1991, as coisas tomaram um rumo trágico, quando os Lagos de Plivite se tornaram o local do primeiro confronto armado da Guerra da Independência Croata. As crescentes tensões entre os sérvios e os croatas levaram a tiros que resultaram em duas mortes, 20 feridos e 400 turistas evacuados. O parque foi totalmente ocupado por rebeldes, sérvios e hotéis e outras instalações usadas como quartéis até agosto de 1995, quando o exército croata retomou a região. Hoje, admirando a beleza dos lagos e cachoeiras reluzentes, é difícil imaginar o sangue que outrora se derramou neste solo. E agora a gente vai parar para fazer um break. Tem umas lanchonetes aqui que vendem hambúrguer, pizza, fast food e uma área de piquenique bem bonitinha para comer. Depois dá uma descansadinha. Nós terminamos o último lago, pegamos o trem panorâmico até a área de piquenique, essa é onde estamos agora. E agora nós vamos entrar na parte dos lagos inferiores e vamos passar pelo cânion. Primeiro nós vamos passar pela parte superior do cânion, onde poderemos ver onde os dois lagos se conectam e depois entraremos em uma caverna para entrar dentro do cânion e depois subiremos de volta usando uma rota zigue-zague que existe lá. E agora nós vamos passar pela parte superior do cânion. E agora nós vamos passar pela parte superior do cânion. E ao sair do parque, fomos direto a um restaurante que fica bem ao lado da entrada 1, que se chama Lica Cuca, comer comida local. Confesso que esse cordeirinho da entrada me deixou um pouco assustada, então preferi ir no vinho branco local e na sopa de cogumelos da região, que também é outra especialidade da região de Lica. Aproveitei e provei os cogumelos na versão grelhada também, estavam deliciosos e de sobremesa provamos uma sobremesa típica que é uma espécie de panqueca de queijo, estilo ricota com bastante canela, delicioso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar. Tchau e até o próximo!